Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. A prima da minha nega tá morando lá em casa, eu não aguento mais, tá me custando caro. A prima da minha nega tá morando lá em casa, eu não aguento mais, tá me custando caro. E todo dia eu quero beber, toda noite quer sair, eu saio com azuis pra não ficar feio pra mim. E todo dia eu quero beber, toda noite quer sair, eu saio com azuis pra não ficar feio pra mim. Minha nega e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo. Eu não aguento mais, a minha nega e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento, olha que eu não aguento mais, eu não aguento mais Bebê com duas mulheres, tá me custando caro, eu não aguento mais Eu não aguento mais, a minha nega tá beba, eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Bebê com duas mulheres, tá me custando caro, eu não aguento mais Eu não aguento mais, a minha nega tá beba, eu não aguento mais A prima da minha negra tá morando lá em casa Eu não aguento mais, tá me custando caro A prima da minha negra tá morando lá em casa Eu não aguento mais, tá me custando caro E todo dia quer beber, toda noite quer sair Eu saio com a dor só não fica feio pra mim E todo dia quer beber, toda noite quer sair Eu saio com a dor só não fica feio pra mim Minha negra e sua prima vão até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais A minha negra e sua prima vão até de madrugada querendo beber comigo Então diga assim, olha que eu não aguento mais Eu não aguento mais Bebê com duas mulher, tá me custando caro Eu não aguento mais Eu não aguento mais A minha negra tá beba Eu não aguento Eu não, não aguento mais Não, não aguento mais Bebê com duas mulher, tá me custando caro Eu não aguento mais Eu não aguento mais A minha negra tá beba Eu não aguento mais Segura a negra do que eu soube Eita, negra, velha doida Ai, que delícia Não dói nada, hein Não dói nada, hein Não dói nada pra tocar no paredão Forrólogia O seu canal do forró Ai, ai, tá caixão Tá vencendo mais um colheraz, seu Lodinho Alô, França Lídeo de Barbalha, tá clói A roupa na sacola Eu vou fazer meu nome com a gata mais bonita Dançar o piseiro no estilo Tirulipa Ou ninguém me segura E eu vou arrojar Eu gosto dela no canto Pra gente namorar Que assim tá muito bom Que assim tá bom demais Se você não for só Você não vai rir Tu tá querendo tá Tu tá gostando do estilo Tirulipa No piseiro eu vou pras grandes Tu tá querendo tá Tu tá gostando da poeira Levantando e nós vamos parar de rir Ai, meu Deus Tu tá querendo tá Tu tá gostando do estilo Tirulipa No piseiro eu vou pras grandes Tu tá querendo tá Tu tá gostando da poeira Levantando e nós vamos parar de dançar Hora de LF divulgações Vai divulgar o seu menino E final de semana Chegou a roupa na facola Vou dançar o piseiro no estilo Tirulipa Eu vou fazer meu nome com a gata mais bonita Ou ninguém me segura E eu vou arrojar Encoste ela no canto Pra gente namorar Que assim tá muito bom Que assim tá bom demais Se você não for só Você não vai rir Tu tá querendo tá Tu tá gostando do estilo Tirulipa No piseiro eu vou pras grandes Tu tá querendo tá Tu tá gostando da poeira Levantando e nós vamos parar de dançar Tu tá querendo tá Tu tá gostando do estilo Tirulipa No piseiro eu vou pras grandes Tu tá querendo tá Tu tá gostando da poeira Levantando e nós vamos parar de dançar O longo do menino é de seca Chama também Grava mais um outro do CD Alô Black CD Tamo junto Eu vou pra balada pra dançar Eu vou dançar queixando Eu não quero ficar só A mulher me deixou sozinho na multidão Vou pagar de solteiro hoje nesse porrozão E bora gatinha, bora gatinha Eu não tenho culpa desse coração galinha Se eu tô solteiro e você tá sozinho Quando passa o povo grita lá vai o homem galinha Coro-cogó, coro-cogó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Coro-cogó, coro-cogó Sou o rei do galinha ele leva a vina no gogó Coro-cogó, coro-cogó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Coro-cogó, coro-cogó Sou o rei do galinha ele leva a vina no gogó Não dói nada, hein O alô com os atrevido da Santa Rosa Tamo junto e misturado Hoje eu vou pra balada pra dançar forró Eu vou dançar fechando, eu não quero ficar só A mulher me deixou sozinho na multidão Vou pagar de solteiro hoje nesse porrozão Bora gatinha, bora gatinha Eu não tenho culpa desse coração galinha Se eu tô solteiro e você tá sozinho Quando passa o povo grita lá vai o homem galinha Coro-cogó, coro-cogó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Coro-cogó, coro-cogó Sou o rei do galinha ele leva a vina no gogó Coro-cogó, coro-cogó Quando o homem é galinha ele nunca fica só Coro-cogó, coro-cogó Sou o rei do galinha ele leva a vina no gogó Bora meu parceiro Hamilton Paredão Bota o bonzinho em Piauí Isso é minha pisada destacada seu menino Tô respeitando meu swing Não dá em nada Aê novinha Não dá em nada E se der É pouca Alô minha equipe chapulhinho Não contava com minhas doces Tamo junto hein Meu parceiro Ronaldo Falei do galinha tem vinho Isso aqui é sucesso novo na pisada destacada Um, 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 um Só vai parar novinha que tá dando proibida E tu quer sacanagem então cola aqui comigo É só vai parar novinha que tá dando proibida E tu quer sacanagem então cola aqui comigo Essa canagem rola solta no baile de favela A novinha pediu eu vou mandar pra ela Sacanagem rola solta no baile de favela A novinha pediu eu vou mandar pra ela Essa daqui é vinte então manda pra cadeira Alô DJ Marcos Douglas O moral de floresta é Maranhão Parejão furacão vermelho Vai divulgando Essa vai parar novinha que tá dando proibida E tu quer sacanagem então cola aqui comigo Essa vai parar novinha que tá dando proibida E tu quer sacanagem então cola aqui comigo A sacanagem rola solta no baile de favela A novinha pediu eu vou mandar pra ela A sacanagem rola solta no baile de favela A novinha pediu eu vou mandar pra ela Essa daqui é vinte então manda pra cadeira A novinha pediu eu vou mandar pra ela Alô DJ Caveirinha Tamo junto O nome dele é do Juspede Um garotinho das qualidades Gravando tudo Não dói nada hein Solta o gol novinha pediu eu vou mandar proibida Forra do voo é no interior, quando termina pra tu fazer amor O sanfoneiro vai puxando o fobe, amanhecer no dia de novo, vou dar o vidro de olho Jogue-se e joga água aqui no terreiro, joga água aqui no terreiro Joga água aqui no terreiro, tá todo mundo querendo vir cabido E joga água aqui no terreiro, joga água já começou o tempo E joga água aqui no terreiro, tá todo mundo querendo vir cabido Bora meu partil, peixinho dos paledão, tamo junto hein Forra do voo é no interior, quando termina pra tu fazer amor O sanfoneiro vai puxando o fobe, amanhecer no dia de novo, vou dar o vidro de olho Forra do voo é no interior, quando termina pra tu fazer amor O sanfoneiro vai puxando o fobe, amanhecer no dia de novo, vou dar o vidro de olho Olha que joga água aqui no terreiro, joga água já começou o friseiro E joga água aqui no terreiro, tá todo mundo querendo vir cabido E joga água aqui no terreiro, joga água já começou o friseiro E joga água aqui no terreiro, tá todo mundo querendo vir cabido Forra meu parceiro Pedro, produção e dezeno Forra do voo é no interior, joga água já começou o friseiro E joga água já começou o friseiro Eu chego a mais sucesso, seu menino Misturei o piseiro junto com o brega funk E chamei a novinha pra ficar interessante Eu tô pra sentimento misturar com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Misturei o piseiro junto com o brega funk E chamei a novinha pra ficar interessante Eu tô pra sentimento misturar com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Novinha, novinha, você tá cansada Convoca a camisinha pra revésar na sentada E chama no bumbum que eu chamo na bota Poeira tá subindo do jeito que o povo gosta, gosta Se desce, desce, que eu encaixe Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma e puxa Toma de ladinho Se desce, desce, que eu encaixe Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma, toma, toma Se desce, desce, que eu encaixe Se desce, desce, que eu encaixe Se desce, desce, que eu encaixe Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma e puxa Se desce, desce, que eu encaixe Eu misturei o pisejo com o brega funk Chamei a novinha pra ficar interessante Eu tô pra sentimento misturado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Novinha, 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 você tá cansada Convoca a plantinha pra revenda na sentada Me chama do bumbum, que eu chamo na bota Do jeito que o povo gosta Se desce, desce, que eu encaixe Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma e puxa Toma de ladinho Se desce, desce, que eu encaixe Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma e puxa Toma de ladinho Se desce, desce, que eu encaixe Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma e puxa Toma de ladinho Se desce, desce, que eu encaixe Sobe, vou te seguindo Se quebrar de lado, toma e puxa Toma de ladinho Hoje em quatro sou o Maciel, todo que é o nome, esse é moral Não dá em nada, hein Chamando o piseiro, também Alô, Nando, gol, treme, treme, tá com nóis Sincero, top, sol, também tá com nóis Estouro de verdade, não dá mais pra segurar Em todos os paredão, o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando a prisão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estouro de verdade, não dá mais pra segurar Em todos os paredão, o piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando a prisão Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não E bora, 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 bora pro piseiro Se tem que piseiro eu vou, se tem que piseiro eu vou E bora, 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 bora pro piseiro Se tem que piseiro eu vou, se tem que piseiro Olha aqui, bora, e bora, e bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo E bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo Bora, tudo sei que bora botar piseiro, menino Isso é minha pisada, minha estacada, papai Respeita meu swing, vai acabar, vai acabar Não dá em nada, hein Alô, meu amigo, balada, som Tamo junto e jurado Estou de verdade, nada mais pra segurar Estou de paro e não, piseiro tem que tocar A caixinha malvada vem chamando atenção Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não Estou de verdade, nada mais pra segurar Estou de paro e não, piseiro tem que tocar A caixinha malvada vai chamando atenção Tem que tocar piseiro, senão ninguém vai não E bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro eu bebo E bora, 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 bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro Olha aqui, bora, e bora, e bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, se tem piseiro, bêbado E bora, e bora, e bora pro piseiro Se tem piseiro eu vou, chama de teca O menino tem piseiro O nome dele é Vaqueiro da Bíblia, divulgando tudo Chama que é sucesso, menino Não dói nada, hein Vem chegando mais pra festa, que já destacada, seu menino Composição de Naldir, que eu postou Alô, meu parceiro Márcio Santos, porroda melhor, tá com nós Alô, DJ Mark Douglas, do Moral de Florencia Maranhão Vai, eu diga assim O baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, curte e achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, curte e achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, curte e achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha tá dançando, curte e achando bom Desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda Vai ficando, vai ficando na frente do paredão E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda Ficando, ficando com a mão Olha que é chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá descendo de frente do paredão É chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha desce e sobe com a mão no paredão Olha que é chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá ficando de frente do paredão É chão, é chão, é chão, chão A novinha tá ficando de frente do paredão Fica a novinha Um alusão especial para a minha equipe A sua pregina do banco de areia E o baile tá bombando Cheia o mesmo som O baile tá bombando DJ aumenta o som O baile tá bombando DJ aumenta o som O baile tá bombando DJ aumenta o som A novinha tá dançando DJ aumenta o som Desce, sobe, vem com a bunda Vai ficando, vai ficando Com a mão no paredão Desce, sobe, vem com a bunda Desce, sobe, vem com a bunda Vai ficando, ficando com a mão no paredão Olha, é chão, é chão, é chão, chão, chão A novinha tá dançando de frente do paredão E é chão, é chão, é chão, chão E desce, 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 desce Com a mão no paredão Olha que é chão, 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 chão Novinha desce, sobe de frente do paredão É chão, é chão, chão, chão A novinha tá dançando de frente do paredão A novinha vai dançando de frente do paredão J.F. Tá com nóis E essa é mais boa da pisada destacada Me dá só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor Me dá só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver Tudo que eu quero é estar com você Com mais que eu sente Eu não consigo evitar Eu não quero outra Eu só quero te amar E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver Tudo que eu quero é estar com você Com mais que eu sente Eu não consigo evitar Eu não quero outra Eu só quero te amar Ô nega Bandida Você me fez o seu E bagunçou A minha vida charmosa E todo homem quer Você tem de tudo Em uma só mulher Ô nega Bandida Você me fez o seu E bagunçou A minha vida charmosa E todo homem quer Você tem de tudo Em uma só mulher Apaixona coração Alô, dentinho dos paredões Toca essa daí, menino Tudo, cd, gravando tudo Ainda só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor Ainda só uma dose do seu amor É o suficiente pra curar minha dor E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver Tudo que eu quero é estar com você Com mais que eu sente Eu não consigo evitar Eu não quero outra Eu só quero te amar E deixa o povo falar Ninguém tem nada a ver Tudo que eu quero é estar com você Com mais que eu sente Eu não consigo evitar Eu não quero outra Eu só quero te amar Ô nega, bandida, você me fez, vou e balançou a minha vida charmosa E todo homem quer, você tem de tudo, é uma só mulher Ô nega, bandida, você me fez, vou e balançou a minha vida charmosa E todo homem quer, você tem de tudo, é uma só mulher Valorzão pro Zato ter vindo da Santa Rosa, tá junto e me jurado de nós E cara de santa, de tudo e deigosa, na hora do amor Ela é poderosa, me tirando a roupa, me provocando Com esse jeito, tá me resgatando E cara de santa, de tudo e deigosa, na hora do amor Ela é poderosa, me tirando a roupa, me provocando Com esse jeito, tá me resgatando E diz a voz do silêncio, muito fala, nada sabe Essa aí é maluqueira, ela vem com a sombra E diz a voz do silêncio, muito fala, nada sabe Tá aí, é maluqueira, ela vem com a sombra E o seu amor, é maluqueira, dá quebrado e na cama representou E o pai gamou, o seu amor, essa mina é maluqueira e na cama representou E o pai gamou, o seu amor, a louqueira já quebrada e na cama representou E o pai gamou, o seu amor, essa mina é maluqueira e na cama representou Ora meu parceiro, Junior Drive, tamo junto e misturado De cara de santa, de tudo invengosa, na hora do amor, ela é poderosa Tirando a roupa, me provocando, com este jeito, a minha função De cara de santa, de tudo invengosa, na hora do amor, ela é poderosa Tirando a roupa, me provocando, com este jeito, a minha função E diz a lei do silêncio, que muito fala, nada sabe Essa aí é maluqueira, ela vem depois da quebrada E diz a lei do silêncio, que muito fala, nada sabe Essa aí é maluqueira, ela vem depois da quebrada E o pai gamou, o seu amor, essa mina é maluqueira e na cama representou E o pai gamou, o seu amor, o seu amor, é maluqueira e na cama representou E o pai gamou, o seu amor, essa mina é maluqueira e na cama representou E o pai gamou, o seu amor, é maluqueira e na cama representou Parezinho, me dê papai Dê marquinha Tá com nóis Não dá em nada Chama mais um AIG, tecla Chegou na festa louca e não para de dançar Dona anda porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Solta o cornetão que a galvinha mexe a raba Chegou na festa louca e não para de dançar A dona da porra toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Solta o cornetão que a galvinha mexe a raba Mexe a raba Ela dança, ela fica, ela para Ela dança, ela fica, ela para Ela dança, ela fica, ela para I alright夜, I alright Aunque a galvinha mexe à r teil Yeah, moon E aí Real É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.